E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Eu estou de volta com mais um Onamassa, eu estava até com saudade Mas eu vim em que eu não fazia uma receita pra vocês E eu gosto bastante de fazer, apesar de não me dar muito bem, né? O último Onamassa que teve, deu um monte de coisa errada, mas deu certo, então... A receita de hoje também parece ser muito fácil, então eu espero que não acorra nada perigoso ou errado no caso Eu vi esse vídeo na internet, não lembro bem onde É o frango recheado e empanado É tipo um bife a rolê, só que é com frango e o recheio é mais gostoso que é de presunto e queijo Bora pro vídeo A gente vai precisar de filé de frango, alguns palitinhos, queijo mussarela E aí você pode escolher entre presunto, peito de peru ou peito de frango Qualquer um deles já vai ficar muito gostoso Com o frango já temperado, do jeito que você preferir, a gente vai colocar o peito de peru Um cubinho de queijo no meio E vai enrolar que nem aquele bife a rolê que a gente conhece E fechar com um palitinho E aí E aí E aí E aí Feito isso com todos os filezinhos Falta só mais uma coisa pra gente já poder fritar Passar um pouquinho no ovo e misturar com a farinha em seguida Mais uma vez todos prontos, só levar na frigideira com óleo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Fica lindo, fica cheiroso e fica muito, mas muito gostoso Bom, esse foi mais um mão na massa Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado e tentem fazer em casa Porque deu certo, né gente Eu fiz sem destruir mais nada dessa vez, né Que bom E fica super gostoso, super mesmo Pra mais vídeos mão na massa Não esqueçam de dar um like aqui embaixo E se inscrevam no canal E tem uma novidade pra se inscrever no canal Além de você se inscrever Tem um sininho Perto do inscrito ou inscrever-se Que apertando esse sininho Você vai receber a notificação Que tem vídeo novo no canal Então não apenas se inscrevam Mas cliquem nesse sininho Pra vocês serem notificados Tchau 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 Tchau